Olá, seja muito bem-vindo ao programa da Ordem dos Advogados do Brasil. Vamos ao resumo das notícias de hoje. Conselho Federal debate estratégias de atuação da OAB com foco na inclusão digital dos advogados. Banco do Brasil atende pleito da ordem e passa a aceitar procuração judicial para levantar alvaraz. OAB debate proposta que antecipa estágio profissional de estudantes de direito para o quinto semestre do curso. A Advocacia Brasileira apresenta sugestões ao projeto que institui o Código de Defesa do Contribuinte. E ainda, OAB e CCJ da Câmara vão promover eventos para celebrar os 25 anos da Constituição Federal comemorados este ano. Você confere tudo isso e muito mais aqui no programa OAB Nacional. O processo judicial eletrônico é uma realidade cada vez mais comum no poder judiciário do país, mas ainda apresenta dificuldades de acesso principalmente para os operadores do direito. Pensando nisso, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil esteve reunido para discutir como utilizar o sistema OAB para garantir a inclusão digital da advocacia e a capacitação dos advogados. O encontro da Diretoria do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil com os representantes das entidades do sistema OAB foi para definir as estratégias de atuação da ordem a respeito da inclusão digital da advocacia. Para isso, serão realizados programas de capacitação dos profissionais no sistema de processo judicial eletrônico. Nós tivemos a primeira reunião do Núcleo Nacional de Inclusão Digital. Esse núcleo é liderado pela Diretoria do Conselho Federal com os demais entes do sistema OAB que participarão desse grande projeto de inclusão digital. São eles o FIDA, a Escola Nacional de Advocacia, o CONCAD, que reúne todas as caixas de assistência e a Comissão Nacional de Tecnologia da Informação. Cada um desses entes terá um papel importante no grande projeto liderado pela Diretoria do Conselho Federal. Então, a Escola Nacional de Advocacia participará com os treinamentos, o CONCAD, as caixas de assistência com a implantação do sistema e a assistência direta aos advogados, o FIDA ajudará na parte de equipar as caixas e as seccionais com os equipamentos necessários para o treinamento dos advogados, essa capacitação dos advogados, que é a nossa grande prioridade, e a Comissão Nacional de Tecnologia e Informação nos municiará das informações técnicas necessárias ao bom funcionamento do sistema e ao bom treinamento dos advogados. Cada ente do sistema da OAB vai realizar um papel no projeto de inclusão. As caixas terão como função a implantação do projeto junto às seccionais e aos advogados. As escolas de advocacia atuarão na oferta de cursos e treinamento. As comissões de tecnologia entrarão com a parte técnica. E o Fundo de Integração e Desenvolvimento Assistencial dos Advogados ficará encarregado do apoio financeiro para viabilizar a inclusão digital junto à advocacia. O acesso dos advogados brasileiros ao PJE é visto como prioridade pelo sistema OAB, além de um desafio e uma necessidade urgente da advocacia do país. O presidente Marcos Vinícius estabeleceu uma visão estratégica de gestão, em que a inclusão digital é prioridade para o Conselho Federal da OAB e para o sistema OAB. Portanto, a ENA está inserida. No próximo dia 16 de maio estaremos em Belém do Pará com o encontro nacional com todas as escolas superiores de advocacia do Brasil inteiro para discutirmos, dentre as prioridades das escolas, a inclusão digital, o processo eletrônico. É uma necessidade urgente da advocacia brasileira, a capacitação, treinamento do processo eletrônico. São 45 sistemas que estão funcionando no Brasil. Portanto, é uma tarefa grandiosa que nós temos que enfrentar como um desafio para servir a advocacia brasileira. A seccional da OAB do Paraná, estado onde 70% dos advogados já estão aptos a atuar no processo eletrônico, teve boas experiências na capacitação dos profissionais. Um exemplo na criação de núcleos de inclusão digital para outras regiões do país. O Paraná hoje é o estado que tem o maior número de advogados já certificados e mais avançado nesse sistema. E a Caixa do Paraná ofereceu um projeto a todas as demais caixas de assistência por intermédio do CONCAD para replicar o projeto de sucesso do Paraná. E basicamente é apenas um dos aspectos que o Conselho Federal vai atuar. Mas seria um centro de inclusão digital. O que é um centro de inclusão digital? É em cada sala de advogados, nos fóruns, nas OABs, o equipamento do computador com o treinamento de um monitor. E esse monitor auxilia o advogado pessoalmente, um por um, seja no treinamento para começar a trabalhar, para começar a advogar, seja depois de treinado, se ele tiver alguma dúvida, alguma dificuldade, não estiver conseguindo, enfim, protocolar um prazo, alguma coisa, ele vem a esse centro e o monitor está ali à disposição para ajudá-lo a vencer essa dificuldade. Então é a capilaridade, é o pente fino, é a última ponta, é onde você consegue atingir o advogado individualmente, sozinho, com o seu monitor para treinamento. Contanto isso, as Caixas estão oferecendo como uma possibilidade de colaboração para que todo o sistema OAB consiga enfrentar esse desafio. O presidente do FIDA destacou que cobrar do governo federal e dos estados os requisitos estruturais necessários para a instalação dos núcleos é um dos principais focos da OAB nesse processo. Essa inclusão passa por uma série de requisitos, não são apenas os requisitos de treinamento, que é o que nós vamos focar, que é o treinamento do advogado. Existem requisitos estruturais que dizem respeito à responsabilidade do Estado, como é o caso da banda larga. Não é possível funcionar um sistema de processo judicial eletrônico sem que haja internet de banda larga, em banda larga, porque o sistema simplesmente não vai funcionar. Então, a OAB também atuará nessa função de cobrar a responsabilidade do governo federal, dos estados, para que todos os estados, principalmente os estados menores e mais longínquos, tenham capacidade estrutural de poder funcionar o processo judicial eletrônico. Já o trabalho da Ordem na qualificação do acesso e atuação da classe sem entraves no processo judicial é visto como a principal vocação institucional da entidade. A Ordem reúne a advocacia e tem que estar à frente das demandas da advocacia, tem que dar resposta às demandas da advocacia, e hoje é a grande demanda da advocacia, questão essa dificuldade. Nós temos uma enorme preocupação, porque talvez os advogados mais jovens não tenham tanta dificuldade para enfrentar o processo judicial, mas os advogados mais antigos, mais experientes, que podem ter até alguma dificuldade sobre tecnologia de informação, mas não tem nenhuma dificuldade, a grande maioria deles, quando se trata de defesa de prerrogativa profissional. Esse pessoal é muito bom, são excelentes advogados, e nós não podemos permitir que esses colegas tenham que deixar precocemente a profissão por não ter condição de trabalhar no ambiente virtual. Isso é obrigação da OAB, é a vocação institucional da Ordem, e nós vamos dar conta desse desafio. A partir de agora, os conselheiros federais, estaduais e membros honorários vitalícios da OAB estão impedidos de votar nas sessões públicas destinadas à arguição de advogados, votação e elaboração de listas cêstuplas para os tribunais, quando eles possuírem relação de parentesco ou de sociedade com os candidatos inscritos. A mudança foi proposta pelo relator, conselheiro federal pelo Mato Grosso, Francisco Torres Sgaib, e será feita no artigo 8º do provimento nº 102, de 2004, que trata da indicação em lista cêstupla de advogados para integrar tribunais judiciários administrativos. O artigo 8º do provimento nº 102, de 2004, que dispõe sobre indicação em lista cêstupla de advogados que devem integrar os tribunais judiciários e administrativos, passa a vigorar acrescido do parágrafo 11 com a seguinte redação. Artigo 8º, parágrafo 11. Estão impedidos de tomar parte do julgamento dos recursos e impugnações, assim como da arguição e votação no processo de escolha dos candidatos, os conselheiros e membros honorários vitalícios, que sejam cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, ou que sejam ou tenham sido sócio ou associado de candidato inscrito nos últimos cinco anos ininterruptos imediatamente anteriores ao pedido de inscrição. Para o presidente da ordem, a alteração no artigo serve para tornar clara uma regra já óbvia dentro da OAB. Não chega a ser fim do nepotismo, porque essa prática já não existia, apenas para tornar claro uma regra que seria uma regra já óbvia e ululante, como disse o presidente César Brito, uma regra que vinha da própria justiça do tema e da própria natureza das coisas, que não pode um conselheiro que possui um irmão candidato votar neste processo de escolha. A medida foi aprovada pelo pleno e já está valendo para as próximas sessões de escolha. E você vai ver depois do intervalo. Banco do Brasil atende pleito da ordem e passa a aceitar procuração judicial para levantar alvaraz. E ainda, OAB debate proposta que antecipa estágio profissional de estudantes de direito para o quinto semestre do curso. É daqui a pouco no programa OAB Nacional. Atendendo a um pedido formulado pela OAB, o Banco do Brasil orientou todas as suas agências para que sejam aceitas desde o início do mês procurações dos advogados para o levantamento de depósitos judiciais, precatórios e requisições de pequeno valor em nome de seus clientes. Para a ordem, essa é uma importante conquista, especialmente para os advogados militantes de todo o país, que sentiam na pele os transtornos ocasionados por exigências que vinham sendo feitas por algumas agências do banco. Era grande o número de advogados com dificuldades para receber alvaraz liberatórios de recursos na justiça em nome dos próprios clientes no Banco do Brasil. Nos últimos três anos, os casos ficaram recorrentes e as reclamações dos profissionais da advocacia aumentaram. Existiu uma grande reclamação dos advogados no momento do recebimento dos créditos precatórios, o RPV, ou mesmo por alvará perante a Justiça Federal e junto ao Banco do Brasil também nas Justiças Comuns. No momento desse recebimento, os bancos estavam exigindo uma procuração específica, a juntada de comprovantes de endereço, tratando o advogado como uma outra pessoa comum na hora do recebimento, sendo que a procuração do advogado já tem poderes específicos de dar e receber citação, é uma procuração à judícia juntada aos autos do processo e que tem na sua mensagem, no seu texto legal, dar o direito ao advogado de receber esses valores e repassar aos seus clientes. O advogado trabalhava no processo, que geralmente dura 5, 10 anos, e na hora de receber o crédito e repassar ao seu cliente, ele tinha que buscar um novo instrumento procuratório, com poderes específicos, com número de contas e a advocacia não achava isso justo. Porque se você teve a confiança do seu cliente e do poder judiciário para pleitear durante todo esse período também, não seria junto à instituição bancária que esse direito seria suprimido. Mesmo ele identificado, sem nenhuma dúvida em relação ao instrumento e à identidade do advogado, ainda se exigia que fosse por instrumento público, quer dizer, ir a um cartório de forma a fazer, elaborar uma procuração, um instrumento público e com o reconhecimento da firma do autorgante da procuração. O banco, ele nivelava, ele nivelou por baixo essas instituições, nivelaram antes uma exigência comum para qualquer anônimo que comparecesse com a procuração e tudo bem, isso é razoável se exigir, mas não para o advogado que tem um cadastro nacional dos advogados, está sujeito a um controle vinculado a uma entidade que tem uma atitude visível, uma atitude muito firme, que é a ordem dos advogados do Brasil, que o banco claramente poderia exigir ou solicitar ou confirmar se tivesse dúvida quanto à origem. São documentos certificados com chips, quer dizer, com todo um trabalho de respaldo quanto ao exercício profissional e mesmo assim havia essas exigências excessivas. Com tanta reclamação, a ordem procurou a diretoria jurídica do Banco do Brasil, que alterou o normativo interno. A partir de agora, é só apresentar a procuração nos autos e certidão emitida pelo cartório da vara responsável pelo processo judicial. Para ter liberado o levantamento de depósitos judiciais, precatórios e requisições de pequeno valor, basta atestar a habilitação do advogado para representar o cliente. Facilita muito e a única exigência que se faz, e aí eu acho bastante justa, é que o advogado se dirija à vara onde corre o processo e peça ali uma certidão de que aquela procuração está válida nos autos. Eu acho que isso é uma segurança até para o próprio advogado, para o banco, no sentido de dizer que aquela procuração que está nos autos não foi revogada ou mesmo que não foi subestabelecida para um outro profissional. Então nós concordamos com essa exigência e achamos que o direito de certidão junto às varas federais e às varas do Tribunal de Justiça é um direito do cidadão previsto na Constituição e que traz segurança em todo o ambiente de recebimento. Para o diretor tesoureiro da OAB Nacional, a mudança apenas cumpre a lei. A lei federal 8.906, ela é clara ao dizer que o advogado habilitado com a procuração de judícia, habilita o advogado para o foro em geral, não só na esfera judicial como administrativa, com todas as suas especificações. Se lá na procuração, a de judícia, que é uma procuração de judícia, ela é própria, exclusiva do advogado, para o advogado. Ela não é uma procuração comum feita para qualquer, para um despachante, para qualquer procurador. E nesta procuração diz que tem poderes para receber alvarais, receber edactação e mais uma série de especificações. Dentro dessas especificações explícitas é pleno os poderes, o livre exercício profissional como uma parte integrante do direito do advogado no exercício da sua profissão para atuar como procurador. Receber, dactação, levantar alvarais, fazer todo tipo de coisa. Do ponto de vista da normalidade, de se dizer que hoje se supera essa exigência abusiva, dentro desse aparato burocrático vai se respeitar a legislação, nesse aspecto aí é uma conquista pela normalização. Mas não é um avanço do ponto de vista normativo de dizer que foi além do que está previsto em lei. Pelo contrário, se consegue que essas instituições, neste momento, passem a cumprir a lei, o que do ponto de vista jurídico seria o normal, mas que na estrutura, nossa estrutura republicana ela tem um instamento burocrático muito pesado, muito, muito emperrado e que sempre surgem a essas exigências abusivas, essas exigências burocráticas que restringem, que dificultam o livre exercício profissional. O Conselho Federal da OAB acenou ser favorável à antecipação do estágio profissional do estudante de direito, que hoje se dá a partir do sétimo semestre, para o quinto semestre do curso. A proposta tem sido cogitada na Câmara dos Deputados como alternativa a um projeto de lei que antecipa para o terceiro período o estágio obrigatório dos cursos de direito. O projeto de lei, que está em tramitação na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara e trata de mudanças no estágio profissional de estudantes de direito, foi debatido no encontro entre o presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, Marcos Vinícius Furtado, e o deputado federal pelo PT do Rio de Janeiro, Alessandro Molon. O PL antecipa para o terceiro semestre letivo, o estágio obrigatório dos cursos de direito. Projeto que propõe a antecipação do início do estágio para o terceiro período, que a mim parece cedo demais. Nós queremos também que os estudantes tenham a oportunidade de estudar, ou seja, de no começo da sua faculdade adquirir os conhecimentos e a base necessária para depois poderem ter uma carreira de sucesso, poderem servir ao país. O presidente da OAB assinou como uma possível aprovação de antecipação do estágio profissional, que hoje se dá a partir do sétimo semestre para o quinto semestre do curso. A Ordem viu com bons olhos, de forma razoável, a proposta do deputado, a consulta que o deputado fez para que o estágio já comece logo na metade do curso, onde os estudantes já cursaram algumas disciplinas processuais importantes para um estágio correto, um estágio adequado. Portanto, compreendemos que é salutar esta modificação da lei do estágio referente aos advogados, aos futuros advogados, para que os estudantes possam estagiar a partir do quinto período ou a metade do curso de direito. O objetivo é adiantar o contato dos alunos com a prática profissional, a fim de permitir que o treinamento seja realizado paralelamente ao estudo teórico dos temas jurídicos. Eu fui conhecer o direito quando eu comecei a fazer o estágio, e eu comecei a fazer o estágio no quinto semestre. Então, até aí, eu tinha dificuldade nas matérias. Além de ter dificuldade nas matérias, eu estava em dúvida se esse era o curso mesmo que eu queria. Então, assim, depois que eu comecei a fazer o estágio, que eu vi o que era realmente o curso de direito, e tive mais prazer de virar, as minhas notas melhoraram, assim, sem igual, assim, sabe? Eu fiquei assim, meu Deus do céu, eu estou muito inteligente. Mas depois de você pegar a prática, porque é muito melhor a prática do que a teoria. E quando junta tudo, fica perfeito, encaixa. Eu acho que seria extremamente necessário para o nosso conhecimento, para o fortalecimento do nosso conhecimento, a prática correr paralelamente ao curso. Eu acho extremamente importante, na verdade, assim, porque você entende o direito. Quando você está no estágio, você consegue visualizar o que que acontece. Você sai um pouquinho daquela questão só da leitura, do que que eu... Como é que é a teoria, e você vê a aplicação da teoria. Então, é mais fácil de você compreender e ver como é que é que você vai utilizar o que você está aprendendo na sala de aula, entendeu? E fica até mais fácil para você entender o que que está acontecendo na sala de aula também. Porque você visualiza a prática, desde como você faz o protocolo de uma inicial, até o que que vai acontecer depois, qual vai ser o próximo passo, a citação, para todas as peças. Eu acredito que facilitaria a vida do aluno, porque o aluno vai ter mais tempo no final do curso para dar atenção para o TCC, para a destinação da sua carreira, né? O número de matérias aumenta, então acredito que seria mais interessante. Hoje eu estou trabalhando no estágio, né, fazendo, cumprindo a carga horária, mas também tenho que dar atenção para o trabalho de conclusão do curso, que demanda muita leitura, muita preparo, né, atenção. Então, eu acredito que seria mais interessante para as próximas turmas antecipar o estágio, ter esse direito. Para o professor de Direito do Consumidor, os estágios são excelentes, tanto para a formação educacional quanto profissional. Isso só vem para fortalecer o conhecimento dele, ele vai ampliar o conhecimento, ele vai passar teoria e prática, vai fazer tudo durante toda a sua formação do curso, eu penso nesse sentido. E isso também tem, a gente constata que alguns alunos ficam desestimulados, porque eles só têm contato com a teoria, então quanto antes eles estiverem em contato com a prática, melhor. Nós vamos fazer uma breve pausa para o intervalo, mas a seguir você confere Fórum da Advocacia Pública leva a OAB pleitos legislativos da classe. E veja também, Advocacia Brasileira apresenta sugestões ao projeto que institui o Código de Defesa do Contribuinte. Nós voltamos em instantes. O Fórum Nacional da Advocacia Pública Federal entregou ao presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil a agenda legislativa da Advocacia Pública com os temas prioritários de várias entidades para a atual gestão da OAB. Na audiência com o presidente da Ordem, Marcos Vinícius Furtado, o presidente do Fórum Nacional de Advocacia Pública tratou de temas de interesse de profissionais da área. É o caso de diversos projetos em tramitação no Congresso. Pautas importantes como o PLP 205 de 2012, que altera a lei complementar da AGU e hoje nós trouxemos aqui um parecer encomendado pelo Fórum que trata de algumas inconstitucionalidades previstas nesse projeto e vem pedir a intervenção da OAB nesse sentido. Tem também a PEC 443, que ela traz uma igualdade remuneratória entre as funções essenciais da justiça. A PEC 452, que reestrutura toda a advocacia pública, trazendo a índole constitucional pelo qual ela foi criada. E os PLs relativos aos honorários advocatícios, que é um direito do advogado conforme prevê o Estatuto da OAB. No encontro, a questão dos honorários advocatícios foi destacada por Marcos Vinícius. O presidente disse que vai fazer todo o empenho para que ainda no mandato dele se concretize esse direito e ele está fazendo todo o empenho possível para a efetivação desse direito para a advocacia pública federal que já ocorre na maioria dos estados federados. O presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, Marcos Vinícius Furtado, enviou ao relator do projeto de lei que institui o Código de Defesa do Contribuinte as sugestões da advocacia brasileira à matéria. O projeto de lei que institui o Código de Defesa do Contribuinte está em tramitação na Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados. As sugestões apresentadas pela OAB à proposta foram encaminhadas ao relator da matéria, deputado Guilherme Campos. No entendimento da Ordem, é imprescindível adequar o PL, principalmente no que se refere à sua abrangência, já que a União está limitada a estabelecer normas gerais, que muitas vezes estão sujeitas à lei complementar. Os princípios que regem a administração pública, que estão no artigo 37 da Constituição Federal, o princípio da legalidade, da moralidade, da impessoalidade, da eficiência, isso vale para todos. Só que são, como o próprio nome, os princípios, apesar de terem uma densidade jurídica muito forte e determinante, mas eles são muito genéricos, uma coisa muito distante de se aplicar, de se invocar, de se cobrar diretamente, sem absolutamente nenhuma consequência, um efeito prático, a inobservância do seu desrespeito. E aí a estrutura burocrática se alheia quanto a isso. Então, é a exigência, uma legislação própria, um recorte próprio, um formato próprio, com a previsão de prazos, de ritos, de fases, dos processos, com a previsão de penas ou de responsabilização dos gestores em caso de qualquer tipo de abuso ou de desrespeito a essa legislação. Isso claramente traz uma outra realidade para o contribuinte brasileiro. Entre as propostas da OAB ao texto do projeto, estão a inclusão do princípio da duração razoável do processo, sanções para o não cumprimento do prazo de 360 dias previsto na legislação federal para que seja proferida a decisão administrativa. Previsão expressa para o agendamento de audiências com as autoridades fiscais e a garantia do livre exercício do direito de petição, independentemente do prévio agendamento de senha. Definir de uma forma muito clara os direitos do contribuinte, a atuação do advogado nesse âmbito aí, que também enfrenta bastante problemas. A obrigatoriedade da autoridade fazendária é receber o contribuinte, atender independentemente de agendamento. Isso já é uma matéria superada que ainda pontualmente se encontra problemas no âmbito do judiciário e do Ministério Público. O juiz é obrigado a receber o advogado. Não pode exigir um prévio agendamento, uma marcação, uma prévia... Às vezes a autoridade e o contribuinte da mesma forma. Se exige um agendamento com a liberação de um número limitado de senhas, o que às vezes é isso o que perturba, o que prejudica bastante o contribuinte. Outro aspecto, a duração razoável do processo, que já está inserido como princípio constitucional, a duração razoável do processo. Esse é um pressuposto, um postulado que agora se insere claramente, de forma obrigatória, de forma intransponível, no âmbito da seara fazendária para o contribuinte. Isso respalda o cidadão numa perspectiva de se fazer mais presente, mais visível o princípio da segurança jurídica. A lei também restringe a uma conquista a fixação, com a previsão de punição ou de medidas rigorosas para o cumprimento do processo em relação ao fisco no prazo de 360 dias. Ainda de acordo com a OAB, o PL deve vedar a apreensão de bens e mercadorias como meio coercitivo de cobrança de tributos, exceto em hipóteses expressamente previstas em lei. Prática comum a qual os contribuintes estão sujeitos hoje em dia, como relata este advogado, especialista em direito tributário. Muitas vezes o fisco, por exemplo, inicia um processo de verificação se deve tributo ou não, apreendendo mercadorias, já determinando a suspensão de atividades, e isso tudo gera consequências gravíssimas. Se, por exemplo, um mercador precisa desses bens para poder atuar no seu mercado, no seu comércio, e esses bens são retirados pelo fisco, como é que no final das contas ele vai conseguir pagar esses impostos que vão ser apurados? Quer dizer, mata-se a possibilidade de resolver essa questão simplesmente com um cunho arrecadatório. Isso já é repreendido pelo judiciário, já existem precedentes jurisprudenciais vedando essa forma de apreensão de bens antecipada, mas ainda a gente verifica isso quase que diariamente, principalmente nos fiscos estaduais. Então, isso precisa ser modificado. E esse projeto de lei em trâmite no Congresso Nacional tem esse objetivo, dentre outros. Paulo destaca que se o Código de Defesa do Contribuinte for instituído, o processo tributário vai se tornar mais transparente. O Código teria a função de trazer deveres e obrigações tanto para o contribuinte como para os fiscos em âmbito nacional. Então, apesar de ainda se permitir que legislações federais, estaduais e municipais disciplinassem de formas diversas, e isso infelizmente acontece, mas esse Código traria uma orientação de cima para baixo, trazendo preceitos gerais que deverão orientar a atuação dos fiscos. Nós esperamos que com a implementação do Código de Defesa do Contribuinte se façam as mudanças necessárias para que os processos em trâmite nos fiscos federal, estaduais e municipais possam ter o seu regular processamento, que os contribuintes possam ter as suas dívidas questionadas e, ao final, cobradas, se realmente exigíveis, mas dentro de um âmbito razoável de duração do processo, de segurança jurídica, de ampla defesa, contraditório. E o Código de Defesa do Contribuinte, no modelo que tramita na Câmara hoje, traz inúmeros instrumentos que vão facilitar, sim, a vida dos contribuintes. E no próximo bloco, OAB e CCJ da Câmara vão promover eventos para celebrar os 25 anos da Constituição Federal comemorados este ano. Você não pode perder! Até já! O Estado Democrático de Direito foi consolidado no Brasil pela Constituição Federal de 1988, que vai completar 25 anos de sua promulgação este ano. Para celebrar o Jubileu de Prata da Carta Magna, a OAB e a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados irão realizar uma série de eventos e seminários. Agora, nós convidamos você a fazer uma viagem no tempo na reportagem de Daniela Máximo. A Constituição, certamente, não é perfeita. Ela própria o confessa ao admitir a reforma. Quanto a ela, discordar, sim. Divergir, sim. Descumprir, jamais. Afrontá-la, nunca. O aniversário de 25 anos da Constituição Federal será tema de dois grandes eventos na sede do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e também será comemorado no Congresso Nacional. Durante o encontro com o deputado do PT do Rio de Janeiro, Alessandro Molon, o presidente nacional da OAB, Marcos Vinícius Furtado, deixou claro que este é um momento fundamental para se discutir a importância da Carta Magna. Vamos fazer uma intensa programação de comemoração e de defesa da Constituição Federal, dos valores constitucionais, justamente no ano em que a Carta Magna completa 25 anos de construção de uma nova nação, de um Estado Democrático de Direito. A Ordem dos Advogados do Brasil viu com bons olhos a visita da Comissão de Constituição e Justiça pelo seu deputado Molon, que é coordenador das atividades no âmbito da CCJ acerca destas comemorações e iremos realizar atividades conjuntas, o AB Nacional e o Congresso Nacional, no sentido de marcar os 25 anos da Constituição Federal. O Congresso sobre os 25 anos da Carta Magna será realizado no dia 12 de junho e vai homenagear o ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, decano da Corte. Já o ato público está marcado para 1º de outubro. Desta vez serão homenageados os principais protagonistas da Constituição, ex-presidentes da República e advogados que prestam o essencial trabalho de assessoria aos constituintes. Além dessas duas importantes atividades, iremos programar com a CCJ da Câmara dos Deputados outros eventos que venham de forma intensiva ao longo do ano marcar esta importante data que é os 25 anos da Constituição Federal. É fundamental nós juntarmos esforços de um lado para debater e para refletir com a sociedade brasileira sobre o que significaram esses 25 anos de Constituição cidadã. E nada mais oportuno e nada mais adequado para essa reflexão do que uma parceria do Congresso Nacional com a Ordem dos Advogados do Brasil, que tem, dentre as suas missões, a defesa da Constituição. Assim como a tarefa do Congresso de protegê-la, de garantê-la e, ao mesmo tempo, de reformá-la quando possível e necessário para aperfeiçoá-la. Eu acho que esse ano é um ano decisivo para a gente olhar para trás, ver tudo o que o Brasil conseguiu avançar, olhar para trás e também perceber as áreas em que nós não conseguimos avançar ainda, aquilo que falta ser feito e, a partir daí, pensar nos próximos desafios, naquilo que está colocado para o Brasil superar nos próximos 25 anos de vigência dessa Constituição. Para o advogado especialista em direito constitucional, não há necessidade de mudanças e reformas na Constituição, mas sim de um aperfeiçoamento, garantindo assim a efetivação dos direitos sociais. Existem ainda questões para regulamentar, alguns direitos que faltam de leis que possam dar efetividade mesmo, mas uma reforma, propriamente dita, eu acredito que não. Não é o caso ainda. O que precisa ser feito na Constituição é o aperfeiçoamento das instituições, principalmente em relação ao modelo democrático. Hoje nós temos os três poderes que não estão tão harmônicos entre si, mas que precisam de um melhor diálogo, digamos assim, e de uma definição um pouco mais clara do papel de cada um. O executivo não pode estar com um inchaço legislativo através de medidas provisórias e decretos. O legislativo não pode ser tão subserviente. E o executivo tem que tomar muito cuidado na hora de intervir na garantia dos direitos para não se tornar um ativismo judicial desnecessário. Então eu acho que essa sintonia fina é que está faltando para que consigamos ter uma melhora na efetivação dos direitos constitucionais. A oitava Constituição brasileira expressa a defesa dos direitos sociais dos cidadãos, assegurando uma série de dispositivos que garantem aos brasileiros condições para uma vida digna. Desde sua criação, a nova Constituição assegurou ao povo brasileiro liberdades fundamentais. Trouxe de volta o voto direto, proibiu a tortura e penas cruéis, revogou a censura, permitiu a liberdade sindical. No campo jurídico, criou o Superior Tribunal de Justiça e os Tribunais Regionais Federais, entre outras medidas. Houve um avanço significativo em relação à pré-Constituição. O Supremo construiu, através de seus julgamentos, questões interessantíssimas, adotando teorias americanas e alemãs, principalmente, no controle de constitucionalidade, como a modulação dos efeitos, as declarações conformes, instituindo a arguição de descumprimento de direito fundamental e aperfeiçoando o mandado de justão do direito de greve. Tudo isso foi possibilitado pela Constituição e a sua interpretação. Então, sim, temos muito a comemorar e também temos muito trabalho a fazer para que ela seja, cada vez mais, uma Constituição cidadã, que é o que ela promete ser. A Constituição pretende ser a voz, a letra, a vontade política da sociedade rumo à mudança. Que a promulgação seja o nosso grito. Mudar para vencer. Muda, Brasil! Muda, Brasil! E hoje nós ficamos por aqui, mas na semana que vem estaremos de volta com mais um programa OAB Nacional. Um abraço a todos e até o nosso próximo encontro. Legenda Adriana Zanotto